Pela proposta de emenda à Constituição 37 de 2020, ficariam afastados seis meses antes da eleição o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos que quiserem ser reeleitos. Pela justificativa do projeto, a ideia é tornar as disputas eleitorais mais justas e equilibradas, já que atualmente a legislação permite a reeleição dos candidatos no pleno exercício dos seus cargos. A proposta é do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e conta com a assinatura de 27 senadores. Segundo Girão, a atual regra gera um conflito de interesses e um desequilíbrio de forças de influências que prejudicam os demais candidatos. É uma coisa tão óbvia para tornar a disputa eleitoral, essa festa da democracia, em condições de igualdade, para que as ideias floresçam e não o poder econômico de um gestor com a caneta na mão. Não dá para compatibilizar as duas funções, elas são conflituosas, é um conflito de interesse claro e que prejudica a questão das concorrências, é uma disputa desigual. Girão acredita que a discussão da PEC deve abrir portas para outros debates sobre a indicação para cargos públicos e a necessidade de uma possível quarentena entre um cargo e o outro. Quem quer entrar se sente travado pelo sistema, desestimulado, então eu acredito que esses seis meses eu acho que ele vai valer também para ministros, vai valer também para algumas situações de promotores, procuradores que estão na mídia e que podem desequilibrar um sistema eleitoral. O texto aguarda a indicação do relator. Sob supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, José Odeveza.